A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concedeu entrevista coletiva à imprensa neste sábado para fazer um balanço da campanha de vacinação contra o novo coronavírus na capital, mostrar o cronograma previsto de vacinação da população para os próximos meses e informar sobre o portal da transparência Covid-19 no site da Prefeitura. Até o momento, o Rio Branco recebeu 19.370 doses dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca-Oxford e até o fim da tarde desta sexta-feira foram aplicadas 16.770 doses. As vacinas que vieram para os idosos, um total de 9.570 doses, já foram aplicadas. Para os trabalhadores em saúde vieram 9.800 vacinas. Destas já receberam imunizantes 7.175 profissionais da saúde. A Secretaria aguarda na próxima semana a chegada de novas doses. É o que nós esperamos, é isso que está alinhado com o Ministério da Saúde, que a partir desse momento, do mês de março, nós receberíamos doses semanais e nós recebemos. Na primeira semana nós recebemos, na segunda semana nós recebemos e queremos entender que semana que vem também nós vamos receber. A expectativa nossa é grande porque chegando a vacina rapidamente a gente dispõe ela para o público. É ruim quando falta porque as pessoas ficam na ansiedade, na expectativa e nós não queremos que falte. Durante a coletiva, o secretário Franqui Lima apresentou o plano municipal de saúde com um cronograma previsto de vacinação que foi enviado à Câmara Municipal, à Procuradoria-Geral do Município, o Conselho de Saúde, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa. Esse cronograma será publicado na próxima terça-feira no Diário Oficial do Estado, detalhando o tempo em que está previsto para que a população possa receber o imunizante. A novidade na coletiva foi o portal da transparência Covid-19, que pode ser acessado através do site da Prefeitura www.riobranco.ac.gov.br, onde mostra informações atualizadas sobre os casos do novo coronavírus na capital. Ainda no portal, a população tem acesso também aos dados da campanha de vacinação em Rio Branco e a lista de quem foi imunizado. Legenda Adriana Zanotto